Zé Inácio Pega a estrada, venda xixi e cocaína Que a Rodalina paga Rodalina, tão menina Trabalha na esquina da rua Vendo o corpo Quando cai cala seu choro Ao gemeir sufoca um grito Ah, se é aqui que eu morro Ah, se é aqui que eu fico Ah, se é aqui que eu morro Ah, se é aqui que eu fico Ah, se é aqui que eu morro Ah, se é aqui que eu fico Ah, se é aqui que eu morro Ah, se é aqui que eu fico Ah, se é aqui que eu morro Ah, se é aqui que eu mero O Zé saiu da lavoura Foi procurar outra esquina Deu de cara com a esperança Do amor dessa menina O Zé disse o meu amor Que queres para trocar O andar de cama em cama Abraço em braço pro meu lar E gemeu do seu gemer E beijo do seu beijar E a linda Odalina Já amava só de amar Por prazer calou seu choro Ao jumeiro falou seu grito Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro 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 O que é isso?